Jeová, Deus de vida, de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, escuta, Jeová, vai mudar a tua história, hoje aqui, declara aí nos comentários, Deus está mudando a minha história. Jeová, Deus de vida, de vitória, Oh Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história, nessa live aqui, Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, E se ele soprar, faz o inferno explodir, Deus está fazendo o inferno explodir, Oh, aleluia, Ele resolve, sem ter união, pega o homem sem Deus, que não é nada, e derrama um são, o seu braço é capaz de parar um trovão, Esse é o Deus dos deuses, meu irmão, declara aí, Jeová, Deus de vida, está dando a vitória, Jeová, acende luz, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar, já estou mudando aquela história, hoje aqui, recebe a tua vitória, A paz do Senhor Jesus, para você que está entrando aí, meus irmãos, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus vos abençoe, Deus me dê uma palavra aqui, uma direção profética, uma direção profética, Do trono de Deus para com a tua vida, você que entrou aí, você que veio buscar uma confirmação do Senhor, Se inscreva aqui embaixo, convide alguém, amém, para essa live, avisa que nós estamos ao vivo, Para que outros sejam alcançados, beneficiados pelo poder de Deus, qual grande é o Senhor, Irmãos, eu tenho recebido muito testemunho, para a honra e para a glória do nome de Jesus, Número de testemunhos, e somente agradecer, e quero agradecer a Deus, de dois dias para cá, Chegamos a mais de 500 mil seguidores, 500 mil inscritos, almas, ganhos para Jesus, Que ouve a palavra do Senhor, né? Eu não disse seguidor, que crente não tem seguidor, almas para o Senhor Jesus, O nosso canal alcançou aí, 500 mil seguidores, para a honra e para a glória do nome dele, amém? Nós somos pequenininhos, a gente não é nada, mas Deus é tudo, Ele é tudo, E Deus tem alcançado uma imensidão, tremenda na face da terra, tremenda, Deus tem trabalhado de uma forma terrível, Eita que me assubra, na vida dos vasos aqui, e Deus me trouxe uma palavra para falar para você, Que entro aí, buscando uma paz, Deus já me desse o rolo aqui, canta tu na terra, Ter que me assubra, alguém que entra nessa live hoje aqui, Você fala com Deus aí, Espírito de Deus, eu estou precisando, é de paz para a cabeça, Meu Deus, há poder no nome de Jesus, e o Espírito de Deus está falando com alguém aqui, Aleluia, descansa no Senhor, o teu coração, descanse, descanse a sua alma no Senhor, Eu vejo uma alma atribulada, presta atenção, irmãos, compartilha aí, abençoe vidas, E seja abençoado por Deus, olha aí, maravilha, vou fixar o comentário aí, É libertação hoje, irmão, é libertação onde ninguém acredita, Glórias a Deus, Deus é bom, e o diabo não presta, amém, Aleluia, Glórias a Deus, estou avisando os irmãos que estamos ao vivo, Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, olha só meu povo, Deus está falando aqui, Aleluia, Tem uma pessoa que está aqui no nosso meio, que a tua alma, Ela está numa tribulação, numa prova, numa luta, numa labuta terrível, De que me assome, nerebia, canto, arama, sumiu, Deus é forte, Mas Deus te trouxe você hoje aqui, Irmão, Deus falou algo para mim essa madrugada, E o Senhor falou para mim assim, Filho, através dessa live, Eu tenho fechado sepultura, Olha só você que está entrando aí, Filho, através dessa live, Gente que queria dar cabo de uma vida, O inimigo estava manipulando para fazer uma destruição, Mas eu tenho cortado o laço, Quebrado as correntes, Os ferrolhos, Tenho dissipado, Terebia, Camassui, E aquilo que o inimigo tem tentado fazer, Para tentar estragar, Ele não consegue, E Deus me trouxe aqui, Para profetizar para você, Que está entrando nessa live, Você que acha que está por um acaso, Não é por um acaso, Não é Deus que trouxe você aqui, Ergue-me no brefá, Canta tu, E o Senhor está dizendo, Alma e irmã que entrou nessa live, E está me assistindo e dizendo, Deus, Se tu estáis, Fala comigo, Ele está dizendo, Eu falo, Senta e ouve, De cala maçui, Essa aflição aí, E está tirando a tua paz, Hoje Deus está botando o ponto final, Bota aí, Deus está botando o ponto final, Deus me disse aqui, De cala maçui, Entra e diga para alguém, Que entrou nessa live aqui, Você que entrou aí, Pedindo resposta, Confirmação do trono, Escuta tu, De cala maçui, Vou eu abrir uma porta, Ai, Canta, Dergue-me no brefá, Se me comenece, A Jesus é forte, Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, E Jesus manda te dizer assim, Deus está abrindo uma porta, Hoje, Uma porta, A qual ninguém vai fechar, Deus vai surpreender, De que me assome, Há várias portas, No rebuliço aqui, Canta tu, Dergue-fá, Há várias portas, Que eu abro, Porque eu sou, O dono da prata e do ouro, Deus é dono da prata e do ouro, Você que entrou aí, Deus está falando, E eu estou abrindo portas, Por confirmação, Eu não quero ser doido da cabeça, Para te dizer isso, Mas eis que, Diante de ti, De que me assome, Deus, Ele abre o leque, Entre, Nos nehergue, É você que entra aí, Deus me mostra, Como se fosse, Várias portas, Deus, Ele vai dar, Uma chance, Uma oportunidade, Olha você, Que entrou nessa live, Para para ouvir, Deus falar, Você não chegou à toa, Você trouxe, Deus te veio, Te trouxe aqui, Com a força do Espírito Santo, Irmãos, Eu oro, Eu consagro, Para estar aqui, Não para falar bobeira, Viu, E o Espírito de Deus, Manda dizer para alguém aqui, No meio dessas portas, A qual o céu, Preparou para você, O adversário, Da tua alma, Tentou bloquear, Um acesso, Um processo, Canta tu, Nos nehergue, A sobrecomafá, Nos diorgue, Minubrefá, Meu Deus, Que que é isso, Jesus, É, irmão, Deus está descendo no rolo aqui, E tu vai receber, E no meio dessas portas, Eu vejo um espírito maldito, Eu não gosto de dar nome para diabo, Não, Porque o diabo, É que nem cachorro, Só muda de coleira, Mas a raça, Só muda a raça, Mas o nome é cachorro, Você está entendendo? Diabo é tudo diabo, Então entrou um espírito, No meio da porta, Eita, Canta tu, E Jeová trouxe você aqui para falar, Para confirmar, Para tirar uma dúvida da tua cabeça, Da tua mente, Achas tu que isso aí é normal? Achas tu? Ah, é, não, Tem mistério aí, E Deus está dizendo assim, Eu vou fazer assim, Canta tu, Eu vou desenrolar, E vou mostrar o meu poder, E eu estou todo arrepiado, Não dá para vocês, Parece que agora viu, Canta na terra, É, E Jesus diz assim, Eu vou desenrolar, Eita, Que o inimigo da tua alma, Presta tua atenção, Irmão, Eu quero ser objetivo, Irmão, Por causa das cordas vocais, Amém? Vocês depois, As outras pessoas vão assistir gravado, Não tem problema, É o mesmo efeito, Deus fala, Tá bom? E eu estou cuidando um pouco das cordas vocais, Amém? Presta atenção, Irmãos, Aleluia, Você que entrou aí, O Senhor está dizendo, Esse inimigo aí, Que tentou bloquear o acesso de Deus, Sobre a tua vida, Tentou bloquear a porta, Porque Deus, Ele abriu um leque, Canta tu na terra, Ele abriu o leque da réve, Assume, Presta tua atenção, O leque da providência, Nos dergue-me sobre fá, Cada dia Deus fala de uma forma diferente, Você que entrou aí, Fica ligado e pega o mistério, Meu Deus, É forte, Escuta tu, Então o leque, Ele foi-se aberto, Deus expandiu, A obra, Mas o adversário encardido, O inimigo da tua alma, Mas você que entrou aí, Tentou, Destraviar, Roubar, Atrapalhar, Porque a Bíblia diz, Que a única coisa, Que ele sabe fazer, É matar, Roubar, Destruir, Mas Jesus veio da vida, E vida com a mudança, Deus está dizendo, Para alguém, Fica tu, Eita, É mistério, Viu, É a live da providência divina, E do socorro, Da emergência, Dergue-me sobre, Comenefai, Papai, Manda dizer para você, Que entrou aí, Satanás, Vai ficar tão envergonhado, Olha para cá, Você que entrou aí, O adversário da tua alma, Vai ficar tão envergonhado, Vai bater em retirada, E todo esse pensamento maldito, Tudo que tem se levantado, Deus está derrubando hoje, Por terra, Até que me assufia, Jeová, Deus de vida, De vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, Está mudando uma história, Hoje aqui, É, Ergue-me na minha assúria, Deus está dizendo, Vou eu, Você que entrou aí, Nesta live, Vou dar um sopro aí, Tá, Tu não pediu essa, Vou fazer assim, Futeiro que me assufia, Este inimigo adversário da tua alma, Ai, Jesus, Segura a minha boca, Que eu vou falar, Há uma penina, A penina, Ela tentou entrar nas portas, Meu Deus, É muito forte, A penina tentou estragar o processo, Pastor, Quando Deus quer agir, Ninguém pode, Mas não pode mesmo, O inimigo pode tentar estragar, Pode tentar atrapalhar, Mas, Não consegue, Não vai conseguir, O Senhor manda te dizer, Hã? A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, A resposta não chegou, Ele achou que Deus não estava ouvindo ele, Deus vai surpreender alguém aí, Vai, Vai ter uma surpresa, Ele vai esperar, Alguém que está orando aí, Acha que a providência não vai acontecer, Você que acha aí, Viu, Que entrou aí, Você que entrou nessa, Você acha que a providência, Não vai chegar na tua vida, Você acha que o milagre, Não vai bater na porta da tua casa, Ei Daniel, Muito amado, Deus conhece a tua oração, Viu, Olha para cá, Mulher de Deus, Homem de Deus, Deus, Ele desce com o anjo da notícia, E o anjo da notícia, Foi bloqueado, Canta tu na terra, Meu Deus, Que mistério é esse, É forte, O anjo, Ai, Da resposta, Desejada, Esperada, É bloqueado, Como que eu não estou pregando Bíblia, Se liga na terra, Meu irmão, Olha só, Que Deus está falando, Mas Daniel, Continuou, Persistindo no mistério, E Deus, Manda Miguel, Para descer a espada, Nas capetaiadas, Para descer a espada, Nos impedimentos, Para descer a espada, No arrumadinho, Na panelinha, Canta, Eita, Dequei açúcar, Meu Deus do céu, Deus manda eu dizer, Vou eu barulhar esse lugar aí, Tu vai saber, Que eu sou trovão de vitória, Tu vai saber, Que eu vou quebrar as cadeias, Decalá, Marçoei, Olha para cá, Daniel, Enfraquecido, Mas mesmo assim, Ele não se redobrou, Deus manda dizer, Para alguém, Diante de todas as circunstâncias, Que você está passando aí, O vento tem se assoprado, Deus está dizendo, Vai chegar aí, Deus está tirando, O atrapalho do caminho, Deus vai quebrar, Todo atrapalho, A porta, Está sendo, Deus está te dando, O acesso livre, Você que entrou nesta live aí, Declara, Eu recebo o acesso livre de Deus, Deus está te dando, O acesso livre hoje, Nesta live, Para você, Decalá, Marçoei, Deus está dizendo, Eu sou o teu endereço, Meu Deus do céu, Tu vai saber, Olha para cá, Você que entrou nesta live, Deus está dizendo, Para você, Canta tu na terra, Porque eu vou fazer, Viu, Eu vou fazer, Você acha que eu não vou fazer? Pois eu vou, Eu vou mandar no portão, Viu, Ai, Decalá, Marçoei, Eu vou mexer, Meu Deus, É mistério, Irmão, É forte, Que Deus está me dando aqui, Eu vou mexer, Entre os neheiros, E a sobra, E como a nobe, E a sai, Você que entrou aí, Deus está dizendo, Eu vou mexer, E vou quebrar, Eu vejo assim, Um ninho, Um ninho, E o ninho, Está tudo vuruçado, E as bocas assim, Amém, Quem pode dizer, O sangue de Jesus, Tem poder, Enquanto você diz, Assim, O mal na tua casa, Cai por terra, A igreja da glória, E o inimigo, Vai embora, É, O ninho vuruçado, Mas Deus está dizendo assim, Eu vou pôr fogo no ninho, Do inimigo, Da tua alma, Vai virar pó, Vai virar poeira, Deus está dizendo, Eu vou destruir, Quem me assom, Quem me neguevar, Porque eu sou na terra, Eu sou que opero o milagre, Faço, Ai meu Deus do céu, Deus manda dizer algo, Para alguém, Que entrou aqui nessa live, Tu está aí, Jesus fala comigo, Pai, Deus está dizendo, Eu vou operar, Uma situação na tua terra, Vou eu operar, Uma situação, De que me assom, Nem sei, Por que Deus está falando isso, Mas alguém aí, Do outro lado, Vai entender o mistério, Glória a Deus, Deus está dizendo, Diga, Que eu vou operar, Um milagre aí, Mas eu não vou dar, Satisfação, Para ninguém, Que me assom, Menerebia, Calamai, Eu estou sentindo Deus aqui, Irmão, Não dá de voar, Irmão, Deus está dizendo, Vou eu operar, Uma situação, Nos derergue a sobrecomené, Fá, E ninguém, Manda no que eu vou fazer, Trouxe, Tu, Para tu saber, Que eu sou, Bota aí, Deus ele é, E pronto, Acabou, Alguém quer, Alguém está querendo, Mandar em Deus, Gente, Olha para cá, Alguém quer ensinar, Deus fazer, O rebuliço, Deus está dizendo, Diga para alguém, Que eu vou chegar, Sem surpresa, Não vou pedir, Opinião de ninguém, Não vou marcar, Em reunião, Você está entendendo, Não vou marcar, Nos dergue a sobrecofar, Eu vou chegar e fazer, E pronto, Acabou, Acabou, Está resolvido, Cala a boca, Fica quieto, E você vai cantar, E tu vai saber, Jeová, Deus de vida, E de vitória, Quando Deus quer fazer, Ninguém pode parar, Quando manda mensagem, Faz Diego entregar, Faz a nuvem descer, Faz a água subir, E se ele, Soprar, Faz o inferno explodir, Quando ele resolve, Nem faz reunião, Pega um homem sem Deus, E derrama toda unção, Seu braço é capaz, Ai que louvorinho, Aleluia, Aleluia, E Deus está falando, Para alguém aqui, Canta tu na terra, Porque eu vou fazer, Um rebuliço, E não vou pedir licença, Eu vou entrar, Dentro daquele, Deca maçu, Deca menegue, Vai, Tu não pediu resposta, Tu não entrou aqui, E falou, Jesus fala comigo, Deus está falando, Com alguém, Vou entrar lá, Eu vou fazer, Um rebuliço, No meio dessa situação, Aí mulher, Ah Jesus é comigo, Ei homem, Tu me conhece, A minha voz, Ah, Canta tu, Deca la maçu, Deus está falando, Para os vasos, Para as terras, Aqui ó, Que eu sou um encontro, Nas terres, Que me nubrefá, Diga, Que eu sou um encontro, Erg, Que me nubrefá, E ninguém pode escapar, Das minhas mãos, Vou eu marcar, Um encontro, Que até você, Vai ficar de boca aberta, Viu, Vou marcar, Um encontro, E quebrarei, As cadeias, Romperei, Portas fechadas, Estão se abrindo hoje, Você digita, E eu creio, Eu recebo, Deus está abrindo, Várias portas, Eu quero profetizar, Que nessa live, Diante do pai, Do filho, Do espírito santo, Do Deus, Da bíblia sagrada, Você que entrou aí, Deus vai abrir, Cinco portas, Meu Deus, É forte, É, A live das portas, De Deus, Aleluia, Esse Deus é lindo, Deus vai abrir, Cinco portas, De calamar, Olha para cá, O que Deus vai fazer, Vai ser tão lindo, Vai ser lindo, Vai ser lindo, O que Deus vai fazer, Nesse lugar, Aleluia, Me arrependido, Ter posto essa lâmpada, Só o sangue de Jesus, Tem poder, Olha só, Cinco portas, O milagre vai ser tão grande, A promessa desejada, É esperada, Porque alguém está na brecha, Alguém está na relva, Ei, Você que entrou aí, Sabe aquele ditado assim, Meu Deus, Apareceu para mim, Duas propostas, Apareceu para mim, Três propostas, Deus, Ele vai te dar, Uma oportunidade, Nesse lugar, E você vai escolher, Qual você quer entrar, Esse é o Deus, Que eu sirvo, Fala, Esse é o Deus, Que eu sirvo, Declara aí nos comentários, Declara aí, Esse é o Deus, Que eu sirvo, Deus vai abrir, Uma porta, Por dentro, Outra porta, E se duvidar, Ele põe mais outra, E mais outra, E você vai escolher, Porque Deus, Está dizendo para alguém, Hoje o meu nome, Aqui nessa live, Não é porta fechada, Eu abro, Der que me assombra, Tem cadeado, Caindo por terra, Deus está dizendo, Eu estou resolvendo um problema, Alguém entrou aqui, Pedindo uma resposta, Nesta live, Tu que entrou aí, Você pediu uma resposta, E Jesus está dizendo, Há uma porta aqui, Deus me mostra, Numa visão, Eu pedi Deus, Há uma vida, Que está me assistindo aqui, Olha só, Que coisa profunda, Irmão, Há uma visão profunda, Que Deus me dá aqui, Eu vejo uma corrente, Numa porta, Entrelaçado, Com um gateado grosso, A porta é tua, Mas o diabo abusado, E quer mandar na tua porta, É mole uma coisa dessa? O diabo é abusado, Irmão, Mas o cadeado grosso, Está lá, Mas Deus está dizendo, Eu vou mandar o meu anjo, A minha espada, Vai descer, Na corrente, Vou rebentar o cadeado, Vou rebentar o cadeado, E vou rebentar, A corrente, E tu vai saber, Que eu te trouxe aqui, Neste lugar, Para entregar, Porque eu sou Deus, Que abre uma porta, Diante de ti, A qual ninguém, Vai fechar, O Senhor está dizendo, Tão somente, Creia, Porque eu sou, Entre os, Nos derergui-me-nubrefa, Nos dergui-me-nubrefa, Ente cala-soe, Tequemia-sobria, Canta tu, Tequemia-sobria, Que me fae, Tem gente hoje aqui, Saindo livre, Solta e solta, De uma situação, Está saindo solta, Olha, Eu quero deixar aqui, Um versículo, Isaías 45, Você que tem Bíblia aí, Vocês que estão aqui, Corre aqui, Tem um decreto de Deus, Para vocês, Corre aqui, Estou ao vivo, Pelo YouTube, Irmãos, Me procura aqui, No YouTube, Amém? Corre para cá, Daqui a pouco, Nós estaremos orando, Pelas portas abertas, Aleluia, Deus vai dar uma, Enquimia-sobria, Deus está entregando rolo, Aqui para mim, Corre aqui, Irmãos, Corre aqui para o YouTube, Amém? Aleluia, Compartilhe, Mostra a live com alguém, Manda para alguém, Tem gente precisando, Ouvir Deus falar, Amém? Meus irmãos, Eu quero deixar essa mensagem aqui, Para vocês, Isaías 45, Olha só, Em versículo 2, Deus está dizendo para alguém, Que entrou aqui, Que está preocupado, Está preocupado com uma situação, E você fala, Senhor, E agora, Como é que vai ser? Redobre a tua atenção, E Deus diz assim para você, Dentro da palavra, Ele fala assim para você, Live da resposta, Da confirmação, Para a sua vida, Eu irei em diante de ti, Eu irei em diante de ti, Endireitarei o caminho tortos, Os caminhos tortos, Está vendo que o mistério, Aí, Não é só um problema não, Porque se fosse um problema, Você estava bem, Mas o negócio é vários problemas, Dei, É vários caminhos tortos, Presta atenção, Irei diante de ti, Endireitarei os caminhos tortos, Quebrarei as portas de bronze, E o ferrolho de ferro, Farei em pedaço, Canta tu na terra, Meu Deus do céu, É, Ai, Ai, Meu Deus, De calar, Tem gente que vai vir, Ferro voando, Meu Deus, É profundo, Jesus, Que que é isso, É, Até é doido, Pastor, Não, irmão, Olha a Bíblia aqui, Vai ver poeira, Voando nesse lugar, Aprove, Vou chegar com tanto poder, Nesse lugar, Que até você vai se assustar, Vai, E você vai lembrar, Da live do dia de hoje, De calar, Mas sim, Ó, Irei adiante de ti, E eu vou dar um jeito, Endireitarei os caminhos tortuosos, Quebrarei as portas de ferrolho, De bronze, De ferrolho e de ferro, Farei em pedaço, Ó, Vai voar, Vai voar teia, Cadeado, Ferro, Mas vai chegar a vitória desejada, Esperada, Você vai passar com o poder de Deus, Eita, Digita aí, Eu vou passar com o poder de Deus, Declara aí nos comentários, De legalidade, Para que essa palavra se cumpra, Eu vou passar com o poder de Deus, Deus está dizendo, Eu estou despedaçando o ferrolho, Hoje, Quebrando as portas, Estou eu endireitando o caminho, Fica tu não preocupado, Não, Deus está dizendo, Tem alguém que entrou aqui, Eu estou visitando o teu quarto hoje, Viu, Eu estou entrando dentro do teu quarto hoje, Para quebrar as cadeias, Para repreender, Os grilhões de satanás, Contra a tua vida, Deus está dizendo, Eu vou agir, Sou eu assinatura para o decreto, Deus está dizendo, Eu não esqueci, É que me assume, Eu vou falar, Eu vou falar o que Deus está mandando, Olha para cá, O homem pode ter brincado com a tua inocência, Você que está invaso, Ei mulher de Deus, Homem de Deus, Você pode ter passado um momento difícil, Alguém pode ter se aproveitado, Da tua pessoa, Mas Deus está dizendo, Hoje estou me levantando, Por ti nesse lugar, Estou eu me levantando, De calar o maçul, E Deus está dizendo, Você está achando, Eu não fico do lado da panela do diabo, Da panela da maracutaia, Estou eu quebrando e jogando para o terra, Eu vou passar e aonde eu passe, Eu indireito, Eita, Bota aí, Deus está indireitando, Deus está indireitando, Recebe aí da tua casa, Recebe aí fortalecimento, Estou despedaçando, Eita, Toda a pumbaxira, Do inferno está caindo para o terra, Porque do céu não é, Ele nunca foi, Está saindo da tua vida, Do teu caminho, Deus está arrancando hoje, Meu Deus do céu, O que é isso? É forte irmão, Aleluia, Deus está queimando e mortando para o terra, De camasso, O senhor está dizendo, Que toda a zombaria do diabo inimigo, Olha só que Deus está me falando aqui, Gente que está entrando nessa lá, Você que é todo, Satanás viu até da situação aí, O diabo zombou, O próprio diabo, O demônio, O chifrudo, Tu é doido pastor? Sou não, Tem medo do diabo não, Às vezes eu tenho medo de gente, Porque tem gente que é perigosa, O diabo a gente expulsa, Manda ele para o inferno, No nome de Jesus e acabou, Agora tem gente que é perigosa, Né? Tem gente que é perigosa, Mas mesmo assim, Deus fala assim, Filho, Temas a mim, Não temas ao homem, Porque eu lanço a alma no fogo do inferno, Temas tu, Derrébia, Suba a mim, Agora de gente, Gente é perigosa, Diabo, A gente ora, Expulsa, Vai para o inferno, Deus quebra o mal, E vai para bem longe, Você está entendendo agora, Gente, Jesus precisa pegar que nem bife, E ó, Amassar, Porque se não tiver o Espírito Santo, Mata outro na unha, É, É dessa maneira, Entendeu? Agora o diabo a gente expulsa, A gente não tem nada a ver com ele, Vai para o inferno, Entendeu? De diabo eu não tenho medo, De jeito nenhum, Porque eu sei o Deus que eu sirvo, Eu sirvo um Deus, Que manda no céu, Na terra, No inferno, Ele manda em tudo, Ele está no comando, Eita, Decanta, Lamassu, Andarabia, Comaná, Canta tu na terra, Alai, Jeremiasumide, Guevácia, Né? E ultimamente, Também não estou temendo nenhum homem, Porque Deus está dizendo, Confira em mim, Porque eu sou o dono da vida, A chave da morte está na minha mão, Canta tu na terra, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é santo, E três vezes santo na terra, Por isso eu louco e glorifico a Deus nessa live, Ele é digno de toda honra, E de todo louvor, Agora olha para cá, Deus está dizendo, Eu vou endireitar, Tem alguém aqui, Preocupado, O Espírito Santo está falando com você, Está preocupada, Deus, Olha aí a situação, Como é que eu vou resolver, Como é que eu vou fazer, Deus está dizendo, Fique em paz, Eu vou descer na situação por você, Viu? Ó, Tu que está aí assistindo, Meu Deus, No meio de tanta gente, É o Senhor falando comigo, Deus está dizendo, Eu estou falando contigo, Isaías 45, Irei diante de netinho, Direitarei os caminhos tortuosos, Quebrarei as portas de bons e feiores, De fé farei em pedaços, E eu darei os tesouros, Escondidas e quesas e coberta, Deus está dizendo, Para alguém que entrou aqui, Aquilo que estava atrasado, Na tua vida, Ei, Você que está me assistindo aí, Bota o ouvido para ouvir, Redobre a tua atenção, Aquilo que está atrasado, Sabe o que está atrasado? Que está retido, Que está decamassupia, Meu Deus, Derebia calamai, Meu Deus, Olha Tu que entra aí, Decam taramassupia, Aquilo, Eu te darei os tesouros, Escondidas e quesas e coberta, Para que saiba, Que eu sou o Senhor, O Deus de Israel, Que te chama, Pelo teu nome, Deus está dizendo, Eu sei o teu endereço, Vou chamar no teu endereço, Eu sou a tua correspondência, Que é minha suja, E Deus está dizendo, Eu não falho na minha promessa, Você que entrou nessa live, Deus está dizendo, Eu não falho na minha promessa, Começa, E Deus está dizendo, Estou eu jogando para o teu, O que estava retido, Vai bater, Vai voltar para a palma da tua mão, Você digita aí, Eu creio, Eu recebo, Eu tomo posse, Eu recebo, Esta palavra profética, Sobre a minha vida, Deus vai soprar, E vai trazer, Na palma da tua mão, Que está retido, O que está atrasado, Vou eu te levar, Revelarei, Escuta a voz do Senhor, Eu sou o Senhor, E não há outro, Não há Deus fora de mim, Eu te singerei, Embora que tu, Não me conheça, Alguém acha que já ouviu Deus operar, Deus está falando aqui, Não é eu não, É a palavra, Alguém acha que Deus fez, E Deus está dizendo, Eu não fiz, Eu vou fazer, Eu levantarei, De que me assubia, Meu Deus, E tu vai saber, Que não existe, Outro Deus, Tão fiel, Poderoso, Para entrar nessa guerra, Na cena, Quebrarei o arco, Cortarei a lança, E queimarei os carros no fogo, E tu te aquiete, Te assossegue, Me dergue, Me assubia, Porque Deus está dizendo, Na minha presença, Não fica macumba, Não fica inveja, Não fica o feitiço, Não fica obra contrária, Não fica perseguição, Não fica, De que me, Exército de Senaqueripe, Não fica, Não fica, E Jesus está dizendo, Para alguém que entrou aqui, Uma live de confirmação, Para a tua vida, Deus fala, Como Deus está dizendo, Eu contemplo tudo, Eu vejo a prova, Eu estou vendo a luta, Eu estou vendo a labuta, Você entrou aqui, E Deus, Aleluia, Você está achando, Que alguém mandou esse vídeo, Para você, Por um acaso, Não é por um acaso, Não, O Senhor está dizendo, Não se preocupa, Com o dia da manhã, Não, Não se preocupa, Com o corrente, O inimigo, É interessante, Deus está descendo, Rola aqui irmão, É forte, Eu vejo como se, Águas correndo, Cristalina, Olha só, Deus está falando, Com alguém aqui, De que me assumir, Várias pessoas, Só mando te dizer, O Espírito de Deus, Me revela, Aleluia, É muito forte irmão, Eu vejo, Umas correntes, De água linda, Tranquila, E ela escorrega, Assim ó, Canta tu na terra, Presta a tua atenção, Presta a tua atenção irmão, Pega a tua bênção, E as águas, Elas descem, Numas pedras, Coisa mais linda, Que na vontade de nadar e beber, Eu não sei, Se você já viu o rio assim, Eu já vi lá, Alguns lugarzinhos, Que eu andei por aí, Já vi um rio lindo, Desse jeito, Dá vontade de você nadar, E beber água, Mas só que o adversário, Da tua alma, Ele quer pôr veneno, Dentro desta água, Você está entendendo o mistério? Quer tirar a alegria, De alguém, As portas que Deus abriu, O inimigo quer entrar na frente, Mas essa palavra hoje, Essa confirmação dessa live, Vai ver pra você, Que entrou aí, Ninguém fecha, O que eu abro, E ninguém estraga, Terra é minha, Vou entrar pelo caminho assim, Diz o Senhor, Tu não pediu a resposta? A qual eu confundirei, Uma situação, E renovarei, Para contigo, A minha promessa, Que eu te disse a ti, Vou renová-la, Vou renová-la, Porque, Como assim, Pastor, Vai renovar? É, As águas vão ficar limpas, Bota aí, As águas vão continuar limpas, Vão continuar limpas, Eita, Deus está falando aqui, Nessa live, Irmão, Declara aí, Essa palavra, As águas vão continuar, É mistério, Sabe o que Deus está falando? Lê, Filho, Lê, Decamai, Eu leio, Canta tu, Se Deus está dizendo, Que ele vai corrigir, Corrigir, É forte, Tem gente que fala, Correge, Né irmão? Eu falava, Correge, Aí começaram a me ensinar, Corrigir, Entendeu? Se Deus está, Ele está dizendo, Que eu corrijo uma seia, Que me assume, Narassupia, Meu Deus, Irmão, Aleluia, Ele fala, Ele está dizendo, Eu vou corrigir aí, Algo, Você está preocupada, Está preocupado, Fique em paz, Não vai ficar do jeito, Você está pensando não, Vai não, Declara aí, Do jeito que está, Não vai ficar, Deus está corrigindo, Quer ver? Aí o Espírito Santo, Falou assim, Alguém pode perguntar, Mas como assim, Pastor? A água está toda, Envenenada, E o Deus que endireita, E o Deus que conserta, Está na Bíblia, Está na Bíblia, Olha a revelação do Espírito, Com a revelação da palavra, Eu irei diante de ti, Endireitarei, Os caminhos tortuosos, Sinal que não está certa a coisa, Mas vai ficar, Aleluia, Vai, Vai ficar tudo certo, Bota aí, Vai ficar tudo certo, Olha aí, Olha o Deus falando aqui, É o povo que complica, Lê a Bíblia que nem jornal, Você está entendendo? Lê no Espírito, Que Deus vai falar com você, É a melhor revelação, Olha, É isso aqui, Olha, É o maior bem, Maior que tem dentro desta casa, É a palavra de Deus, Sem ela a gente não vive, Sem ela a gente não respira, Entendeu? E Deus está dizendo, Eu vou endireitar, Uma derreva suminense, Eita, Calma, Súbia, Deus está falando para alguém, Que está entrando aqui, Fica tu em paz, Que ninguém vai jogar água, Na tua fonte, Não vai contaminar, O teu poço, Porque aquilo que eu te dei, É teu, E aquilo que Satanás estragou, Eu vou endireitar, Levanta a tua mão, E na tua casa agora, Que eu quero profetizar, Diante do que o Senhor está falando, Eis que vou diante de ti, E direitarei, Os caminhos tortos, Quebrarei, Calamassi, As portas de brondes, Os ferrolhos de ferro, Levanta a tua mão, Eu quero dizer, Que tudo que está torto, Tudo que está errado, Tudo que estava andando errado, A partir de hoje, Nesta live, Está dando tudo certo, Vai dar certo, Já deu certo, Deus está entrando, Está endireitando, Ele vai na mesa do juiz, Do advogado, Do médico, Deus está tirando o atrapalho, Está tirando o enrosco, Está tirando a perseguição, Está tirando o opróbrio, Quebrando, Endireitando, O caminho torto, Quebrando as portas de brondes, Os ferrolhos de ferro, Deus está agindo na causa agora, Recebe aí agora, Com as mãos levantadas, Deus está endireitando, Recebe aí agora, Com a força de Deus, Aquilo que até o satanás, Não toma, Não rouba e não estraga, Recebe, Eu quero orar por você agora, Chama alguém aí, Da tua família agora aí, Pega na mão de alguém, Da tua família agora, Tequê me assuma, Deus vai endireitar, O que está todo, O que está errado, A porta que não se abre, O mal, A depressão, Seja lá qual mal que for, Vai ter que sair hoje, Você vai contar um lindo testemunho, Vai voltar para dar um lindo testemunho, Eu vou começar a apresentar, Testemunho aqui na live, Eu vou começar a separar, Vai dar um lindo testemunho, Deus está visitando os ossos, De uma irmã aqui, Deus está visitando os ossos, Que me assuma, Recebe aí, Recebe, Calcificação do céu, Que coisa linda, Recebe aí, Pega alguém da tua família, Pega aí, Na mão do teu esposo, Pega na mão da tua esposa, Pega na mão da tua mãe, Da tua avó, Da tua tia, Do teu parente, De quem estiver de perto aí, Pega aí, Agarra, Entra, Fala, Vem cá minha filha, Vamos para a oração, Jesus vai te dar vitória, Vai dar vitória, Já está dando, E vamos unir a oração, Vamos unir com esse povo de Deus, Que está todo reunido aqui, Junto comigo, Nesse canal, Para a honra e glória, No nome do Senhor Jesus, No Deus, Diante da tua palavra, Senhor, Irei adiante de ti, Endireitaria os caminhos, Totuosa, Quebraria as portas de bronze, Os ferroles de ferro, Senhor, Pedimos perdão, Pelas nossas falhas, Nossos pecados, Senhor, Eu quero entregar, Essa multidão, Nas tuas mãos, Meu pai, Aonde esta minha voz, Entrar, Que não seja a minha voz, Não seja o Diego, Mas seja o Espírito, De Deus, Para a glória, Do teu nome, Ralar e decou com as mãos ungidas, Eu quero levantar as minhas mãos agora, E quero apresentar esta pessoa aí, Que está orando junto comigo, Nesta oração, Coloca as chamas de fogo, Nas minhas mãos, Quando essa pessoa aí, Olhar para as minhas mãos, O mal não venha ficar nesta casa, O mal não venha ficar nesta família, Meu Deus, Tudo que está, Dando errado, A partir de agora, Vai dar certo, No nome do pai, Do filho e do Espírito Santo, Agora começa a endireitar, Os caminhos todos, Tudo que está torto, O Senhor começa a endireitar, Quebra as portas de bronze, Os ferrões de ferro, E leva, Decalar, Mas se essa pessoa, Para os tesouros escondidos, Eu quero repreender agora, Em nome de Jesus, Satanás, O Senhor te repreende, Sai destas vidas, Sai destas mentes, Opressão, Simbolo do pânico, Você que insiste, Está aí demônio, Pega a tua bagagem agora, Bata em transferência, Para as profundezas do abismo, E sai desta casa agora, Sai, Essas portas fechadas, Essa pomba, Gerasapenina, Que tem entrado nesse casamento, Para brigar, Está repreendido, No meio dessa família, O Senhor te repreende, Vai queimando agora, Jesus, Vai queimando agora, Vai queimando agora, Vai queimando agora, Em nome de Jesus, Todo mal, Em nome de Jesus, O Senhor me revela, Eu tenho que falar, O Espírito de Deus, Me está falando aqui, Para mim, Que há uma pessoa, Que está aqui na live, Vão te dar algo, Para comer, E Deus está dizendo, Não coma, Joga no lixo, Vai chegar, E vai te oferecer, Para remia suminense, Que me ofarté, Para que tu coma, E Jesus está dizendo, Para você, Jogue no lixo, Jogue no lixo, Jogue no lixo, E repreende, Coloca a mão, No teu estômago, Aí agora, Senhor, Tudo que essa pessoa, Comeu oferecido, Meu pai, Oferecida, Seja queimado, E quebrado agora, Digita aí comigo, Eu rejeito, Em nome de Jesus, Se você não puder, Escrever, Fala, Eu rejeito, Toda comida, Que eu comi, Oferecida, Eu não aceito, Dentro de mim, Se você sentir, Vontade de vomitar, Pode botar para fora, Sai no nome de Jesus, Sai dessa vida, Sai desse caminho, Tudo que foi oferecido, Tudo que foi pago, Tudo que foi saboroso, Satanás, Em nome de Jesus, Pega tudo que é seu, Espírito do engano, Da mentira, É você, Diabo, Da manipulação, Pega tudo que é teu, Bata transferência, Para se aprofundar, Da vida e tudo mal, Sai no nome de Jesus, Dessa vida agora, Sai desta casa agora, E sai no nome de Jesus, Pai, Levanta o muro de fogo, O muro de fogo, Nesta casa, Pede aí, Senhor Jesus, Levanta o muro de fogo, Levanta o muro de fogo, Queima todo o mal agora, Repreenda no teu sangue, Precioso, Guarda esta casa, Esta família, Pai, Senhor, Eu quero apresentar este copo, Com água, Senhor, Esta pessoa, Senhor, Que está, Meu Deus, Orando junto comigo, Coloca a gota do teu sangue, Quando essa pessoa tomar, Será curado, Libertado, E fortalecido pelo Pai, Pelo Filho, Pelo Espírito de Deus, Pai, Em nome de Jesus, Eu quero entregar, Essas vidas, Nas tuas mãos agora, Senhor, Joga para o terra, Todo gigante, Toda barreira, Toda força contrária, Toda serpente, Cai para o tá agora, Senhor, Consagra este copo, Com água, Esta garrafa, Espírito Santo, Meu Deus, Derrama, Deus, Pai, A tua unção, Em que todo o mal, Que foi expulso, Seja lançado, Nas profundezas do abismo, Socorro o aflito, Necessitado, Vai embora mesmo, Toda guerra, Toda dalbuta, Toda perseguição, O Senhor te repreende, Não é com a minha força, Mas é a força do Senhor, Em nome de Jesus, Todo mal, Sai no nome de Jesus, Recebe a bênção agora, Em nome de Jesus, Você digita, Eu creio, Eu recebo, Em nome de Jesus, Toma um copo com água, Meu irmão, Amém, Queridos, Deixe o seu joinha, Tá, E compartilhe, Essa live com alguém, Tem gente precisando, Ouvi Deus falar, Tem muita gente necessitada, Gente, Recebe a tua bênção, Essa live foi maravilhosa, Foi pra honra e glória, Em nome do Senhor Jesus, Compartilhe, Envia, Amanhã de manhã, Tenha um devocional com Deus, Faça uma rotina espiritual com Deus, A sua vida vai mudar, Não vai melhorar, Vai mudar, Vai mudar, Amém, Que Deus abençoe a sua casa, Muito obrigado, Você permitir entrar dentro da tua casa, Você que vai assistir depois, Gravado, Tá bom? Que Deus abençoe você, Sua família, Sua casa, Amém, Que Deus te dê uma manhã abençoada, Poderosa, Uma noite abençoada, Uma tarde abençoada, Você que vai assistir, Amém, Que o céu te abençoe, Compartilhe essa live, Amém, Querido? Que o Senhor te abençoe, Em nome de Jesus, Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Tem gente voltando, Voltando pra Jesus, Isso mesmo, Vai escrevendo, Se você quiser ouvir a live depois, Ouça novamente, De novo a live, Deixa rodando aí, E você recebendo as bênçãos do Senhor, Amém? Deus abençoe, Você que não me segue, Me segue lá no Insta, Tá? Coloca lá, Pastor Diego Francis, Você vai me seguir lá, Amém, Me procura lá, E eu sempre estou avisando, Quando eu estou entrando aqui ao vivo, Pelo nosso canal do Youtube, E agradeça a Deus, Chegamos a mais de 500 inscritos aqui no nosso canal, Para a glória de Deus, Amém? Graças ao nosso Deus, Que dá o crescimento, E você que tem nos ajudado, A compartilhar, E o nome do Senhor ser glorificado, Amém? Que Deus vos abençoe, Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.